Você já viu algum praticante Karatê? Ou que parece ser Karatê? Utilizando armas? Não é armas de fogo, hein gente? Pois é, isso eu irei te explicar depois da vinheta. Então, roda a vinheta! Fala meus amigos de Karatê, meu nome é Adriano Santos, sou faixa preta em Karatê. Antes gostaria de pedir a ajuda de vocês para deixar logo o seu gostei abaixo do vídeo. Isso irá fazer com que o nosso conteúdo alcance mais e mais pessoas. E se puder, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Vai ajudar grandemente o nosso canal. Valeu! Pois bem, galera, existe há tempos uma arte marcial e irada chamada de Kobudou. Mas o que é Kobudou, afinal? O Kobudou tem o foco de usar instrumentos como arma. Deixa eu te explicar melhor. Olha só, meu pequeno gafanhoto. O Kobudou não é Karatê e nem Karatê é Kobudou. Apesar de as duas artes terem andado juntas. Longa história, longa história. O termo Kobudou é traduzido literalmente como arte marcial antiga. Existem dois tipos de Kobudou. O Kobudou japonês e o Kobudou oknawano. Porém, o Kobudou japonês é mais antigo do que o Kobudou oknawano. O Kobudou japonês tem como base técnicas com espadas, técnicas com bastões e entre as outras originadas do período dos samurais. Já o Kobudou oknawano, muito diferente do japonês, tem suas armas de instrumentos agrícolas usadas no dia a dia naquela época para o uso da defesa pessoal. E as armas eram o remo, o bo, bastão, a tonfa, o nunchaku, que se usa cordas no lugar de correntes, o sai, a kamar, entre outros. Mas a intenção real não era para se defender de animais, já que antes foram proibidos de utilizar armas. Claro que isso é uma outra história. Hoje, o Kobudou de Oknawa é bem mais falado como Oknawa Kobudou. Mas você também pode conhecê-lo em seus primórdios como Ryukyu Kobudou. Mas isso também já é uma outra história. Vale lembrar, galera, que a maioria dos karatekas oknawanos também treinam o Kobudou, a arte marcial Kobudou. Muito diferente aqui no Brasil. Oi, gente! Olha, a história do Kobudou de Oknawa é bastante antiga, então vale a pena você dar uma pesquisada. Se você entende um pouco mais sobre o assunto, então deixa aqui embaixo, que é para as pessoas possam ler sobre esse conteúdo. Valeu, galera! Abraços! Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like de gostei ou acesse nosso Instagram, Facebook ou nosso canal no YouTube. E não se esqueçam de clicar no sininho para estar sempre recebendo as notificações de vídeos novos do canal Aulas de Karate. Eu vejo vocês nas próximas aulas e ouço!